O peixinho do nosso mar é chicharrinho vivo, olha a sardinha, é fresquinha. Venham, venham, olha o peixinho fresco, olha o peixinho fresco. O peixinho do nosso mar é chicharrinho vivo, olha a sardinha, é fresquinha. Olha o peixinho do nosso mar é fresquinho, olha a sardinha fresca, freguesa, olha o peixinho do nosso mar. Olha o peixinho do nosso mar é chicharrinho vivo, olha o peixinho do nosso mar. Olha o peixinho do nosso mar é chicharrinho vivo, olha o peixinho do nosso mar.